Oi! Você sabia que dá para saber o ano de fabricação de um carro só pela placa da Inglaterra? Desde 2001, o DVLA, Driving Vehicle License Agency, instituiu um sistema de placa com três setores. As duas primeiras letras equivalem ao lugar de fabricação, ao lugar em que o carro foi registrado. Por exemplo, um carro começando com L foi registrado em Londres. Um carro começando com M em Manchester. Os dois números seguintes equivalem ao ano em que o carro foi registrado. Por exemplo, esse carro foi registrado em 2012. Já esse carro foi registrado em 2010, no segundo semestre. O que eles fazem é colocar um 6 para os veículos registrados depois de 2010. E os antes registrados de 2010 tinham um 5. Por exemplo, esse carro foi registrado no segundo semestre de 2014. Já esse foi registrado no segundo semestre de 2012. O que esse sistema também permite é que placas sejam personalizadas. O que acontece é que o governo disponibiliza um site onde você pode colocar a combinação de letras e números e ver quanto vai custar a sua placa. A placa mais cara, a placa X1X1, foi vendida em 2012 por 500 mil libras. Seria o equivalente hoje a 2 milhões de reais. E essas placas não são associadas ao veículo em si. Essas placas são associadas ao proprietário. Então, a pessoa pode vender o carro e ter a placa e manter a placa. Ou pode vender só a placa e continuar com o carro em si. Interessante, né?